Alô rapaziada, Emerson Brasa novamente, diretamente da Marquês aqui. Manjo Bonitão BM01 pra vocês aí. Tinha na cor preta, isso aqui é a cor marrom, né? Bonitão, todo com brilho, acabamento de brilho, né? Vamos diretamente ao som. Os detalhes tem no meu site aí, hein? www.emersonbrasamusic.com.br Beleza aí, ó. Som de banjo, bem sequinho. Beleza, galera, é isso aí, hein? Só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Baratinho pra vocês, hein?